Cara, pra achar a partida é foda, velho, de killer. Opa! Juvius, obrigado pelos 100 bits, meu querido! Joga a próxima de Nurse, eu vou jogar a próxima de Nurse, mano. Quer me fazer passar raiva aí, velho? Próxima eu vou de Nurse, vai. Deixa eu te dar o vipzão aqui, velho. Obrigado pelos 100 bits, mano. Tranquilo aí, ó. Então fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da DAD BY DEALATE! Gente, hoje é aqui pra gente jogar com a nossa querida Nurse! Sim! Jogaremos novamente de Nurse depois de muito tempo aqui no canal. Vocês sabem que eu não gosto muito de jogar de Nurse, não sou muito bom com ela. É uma killer que exige uma memória muscular de estar o tempo todo jogando com ela, né? Pra você não desaprender. Mas, devido às lives aí, tivemos um donatezinho onde pediram pra mim jogar de Nurse, né? E acabei acatando esse donate aí, fazendo uma partida. Foi uma partida até bem interessante, cara. Me surpreendi com alguns blinks. Espero que vocês curtam o videozinho de hoje. É a respeito dessa partida que a gente vai jogar. Tá, pessoal? Não vou falar de builds, que vocês provavelmente já sabem qual é a build que eu tô levando pra ela, tá? A respeito das lives, pessoal. Segunda, sexta. Hoje a gente fez uma livezinha que foi muito, muito, muito show. Durou ali mais ou menos umas 5 horas e meia. Jogamos bastante sobre event com vocês. Jogamos de killer. Então não perde, pessoal. Linkzinho na descrição. Dá um follow lá, tá, pessoal? Um follow não é de deixar de seguir, tá? É um follow, tá? Um follow. Beleza? Então não esquece de seguir lá pra não perder as futuras lives. E segunda-feira estaremos de volta aí com as lives, beleza? Grande abraço a todos vocês, pessoal. Passando aqui só pra avisar sobre isso. Grande abraço. Valeu, falou. E eu fui. Tamo junto. Fica com a partida aí, velho. Vamos lá. Eu nem jogo campeonato. Porque se eu jogar campeonato de nurse, os caras não vão ter nem chance, velho. Vou ser cogitado por todos os times. O Damon já vai chegar assim pra mim, ó. Gigão. Quer ser a nossa nurse aqui? Eu já vou de nada, hein, mano. Se eu for aí, o time de vocês já é muito forte. Tá ligado? Porra, botar eu de nurse aí, cara. Não vai dar nem graça. Melhor time de DBD se você entrar? Cês tão ligado que eu tô sendo irônico, né? Que eu não jogo nada de nurse, né? Cês tão ligado, né? Não joga nada, 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 nada. Cês tão ligado na ironia do pai aqui, né, velho? Deixa eu até concentrar aqui, velho. Ok. Ah, velho. Carreguei pouco, segundo. Nice. Esse hit aqui, eu diria que era lagado, velho. Se eu fosse o cara da Mega. Tá, ó. Pelo menos um gancho eu fiz, hein. Opa. Ok. Cara, esse game tá muito 9-9, velho. Essa mina não foi pra longe não, cara. Ela deve tá se escondendo muito aqui no cantinho, cara. Pra rushar esse game. Aí, ó. Falei. Falei. Ok. Caralho, como é que tu não joga de nurse, seu filha da puta? Tá aparecendo o Phenon nessa porra. Só que não, né, velho. Esses caras aqui tão dando mole, velho. Tem dois malucos lá, velho. Eu vou arriscar o DS desse maluco aqui, porque é nurse, né, nurse DS e sabe como é. Esse cara só aperta a W, velho. Ele não volta muito. Quase. Tem gente passando lá pra salvar. Ah, ok. Tá dando bom até, velho. Nossa, não quero mostrar o meu coisa ali pra ela. Digam, aprendiz do 4-Place. Tô precisando pegar umas dicas com ele, né. Mano, tô até que me surpreendendo com alguns blinks pra falar a real. Ok. Lanterna? Essa mina vai dar de cara comigo, velho. Ai, velho. Essa mina iria dar de cara comigo. Hum, velho. Ok, tiraram o meu ring. Hum. Vou esperar só mais um pouquinho, velho. Pra garantir a morte dessa mina aqui no gancho, porque eu acho que ela tem DS. Cara, eu acho que já fui um minuto, vai. Foi. Beleza, vou voltar aqui, vai. Vou sacrificar esse gancho aqui. Olha o maluco aqui, velho. Caralho, o maluco entrou no armário, velho. Eu nunca esperaria uma play dessa. Caralho, velho. Me bugou, me bugou, me bugou, me bugou. Ok. Essa daqui é a primeira dele, né. Não, a segunda já. Todo mundo já foi pro gancho. Cara bom de entrar no armário. Nunca esperaria, tá ligado. Faz sentido, eu play. Se fosse um cara alagado, eu pegava, mano. Ok. Ok. Sem problema, vai. Troca gancho. Cuidado de hard agora. Caralho. Porra, mas tu leu a minha mente agora, né. Começa a minha mente, mano. Ok. Cara, partidaça de... Olha aí, ó. Valeu os 100 bits do Jubi, hein, velho. Valeu os 100 bits do Jubi aí, mano. O maluco tá passando lá pra salvar. O maluco tá passando lá pra salvar. Ok. Whatever, velho. Era pra mim ter deitado ele ali. Eu acho que eu... Apertei pra andar pra trás um pouquinho, mano. Sem querer querendo. Ok. A última desse maluco. O cara tá naquele gym. Ok. Aí. Aí ela não atravessou a parede, né, mano. Aí não atravessou a palet, né, dona Nurse. Querer funcionar a senhorita não quer, né. Minha zona unbreakable. Eu acho que ela usou o DH ali. Ok. Tava sem visão dela. Vai, 3K eu aceito, vai. Era pra ser 4K, mano. Mas não consegui ultrapassar aquela palet, né. Caralho, mano. Os caras são os gods do Dead Hard, velho. Esse é o ruim da... Esse é o ruim da... De jogar da Nurse com... Sem Shadowborn, por exemplo. Tá ligado? Aí demorou pra dar o hit, né, mano? Esse cara ainda vai pegar a hatch, velho. Só porque eu tô errando esses blinks toscos, assim, mano. Queria que o meu segundo blink te casse pra caralho. Meu Deus! Meu Deus! O cara pulou a janela, velho. Quase que... Quase que eu fecho a porra da hatch na cara dele, velho. Bom, essa é a minha Nurse cansada, cara. Deu uns bons blinks, mas... Ainda assim tem que treinar muito, velho. E olha que a última vez que eu joguei de Nurse já faz uns meses aí. Ah, ele é 31, ele é 33. Sash 3 e... Ruro 4. Ok, mano. GG. Tchau, tchau.